Alimento Diário Série E Então Virá o Fim Título do Volume 6 A Vinda do Senhor Está às Portas Autor Pedro Dong Título da Semana 4 A Vinda do Senhor Está às Portas Quarta-feira, ler com oração 1º Reis, capítulo 8, versículo 17 Davi, meu pai, propuser em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O rei Davi, Jerusalém e o cativeiro na Babilônia Apesar de a geração de Nimrod ter criado ídolos para substituir a Deus este chamou Abraão e por meio de sua descendência levantou um povo que era sua propriedade exclusiva na terra E da nação de Israel o Senhor escolheu Davi para ser rei Apesar de suas muitas falhas, Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque se arrependia profundamente de seus erros e se importava com a vontade do Senhor Depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e lhe deu descanso Davi percebeu que a arca da aliança que trazia a presença do Senhor ainda estava sob a tenda do tabernáculo O tabernáculo era uma grande tenda não uma construção com paredes e teto Assim brotou em Davi o desejo de construir para o Senhor uma casa para ali fazer habitar seu nome Deus então permitiu que ele adquirisse os materiais para a construção mas a edificação somente seria levada a cabo por seu filho Salomão que o sucederia no trono de Israel Vimos que Davi fez um censo desagradando ao Senhor Por isso uma praga veio sobre os filhos de Israel A fim de que a praga cessasse Deus lhe disse para oferecer um sacrifício na ira de Araúna ou Ornã exatamente onde está localizado o monte Moriá no qual Abraão ofereceu Isaac a Deus Davi ordenou que Salomão construísse o templo nesse lugar O templo foi erigido e a glória do Senhor e sua presença o encheram Ali o Senhor colocou seu nome, seu testemunho Jerusalém, a cidade onde está o templo foi escolhida por Deus como lugar de adoração para o povo de Israel Sendo assim, Jerusalém e o templo de Salomão são muito importantes na história do relacionamento de Deus com o povo de Israel Sem Jerusalém e sem o templo a história do povo judeu perderia todo o sentido Todavia, não muito tempo depois, vários reis que governaram Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor Assim, a rebeldia e a idolatria no meio do povo de Israel fizeram com que Deus abandonasse Jerusalém e o templo Vemos isso descrito nos livros de Reis e de Crônicas O Senhor havia levantado uma nação para ser sua propriedade exclusiva Mas ela se deixou influenciar pelas nações pagãs trazendo alguns de seus ídolos para dentro de Israel e até mesmo para dentro do templo Foi um horror Os líderes, anciãos, mulheres e jovens todos, em vez de adorar a Deus, adoravam ídolos Ezequiel, então, teve visões sobre a glória de Deus retirando-se de Jerusalém e do templo e visões sobre o exílio babilônico advertindo-os do que ocorreria O povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico no tempo do rei Joaquim O rei Nabucodonosor mandou levar para a Babilônia os principais de Jerusalém deixando na terra apenas o povo pobre Onze anos depois, ocorreu a destruição total da cidade e do templo quando todos os utensílios foram saqueados e levados à Babilônia Infelizmente, o único povo da terra que tinha chamado para ser propriedade exclusiva de Deus foi levado ao cativeiro babilônico Em outras palavras, Satanás arruinou o intento de Deus A semente da Babilônia foi lançada quando a serpente encorajou Adão e Eva a ter uma vida independente de Deus Essa semente se consolidou na cidade de Babel sob a liderança de Nimrod Nabucodonosor derrotou o povo de Deus e o levou para o cativeiro porque se haviam tornado rebeldes e indiferentes à palavra dos profetas No sentido espiritual não estamos livres dessa natureza babilônica que nos impele a viver por meio de nosso velho homem julgando-nos melhores que os outros e nos faz achar que somos capazes de agir sem Deus não dando ouvidos ao falar profético Hoje podemos cair no cativeiro espiritual de Babilônia por isso precisamos vigiar para não ser enganados Não despreze a igreja pois ela tem vencido o império das trevas e estabelecido o governo de Deus na terra Precisamos permanecer na simplicidade com o coração contrito e humilde nunca nos orgulhando nem achando que somos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos Que o Senhor nunca nos permita seguir o caminho de Nimrod o da prepotência e independência Pergunta de hoje Como podemos evitar a situação de cativeiro espiritual? Jesus é o nosso Senhor Deus 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 é o nosso Senhor